Oi gente, tudo bom com vocês? Leandro Vieira aqui. Agora eu tô na sala VIP Terminal 2 Internacional na The Lounge e Sky Team, tá? Onde você tem acesso através dos benefícios do Priority Best. Oi gente, tô aqui na JetSmart e aí eu compondo dentro do avião. Tem que comprar, tá? Não tem que ir, não é de graça não. E aí é um lanche, uma batata salgada e um cafezinho, ficou 20 mil pesos, tá? Ó, 20 mil pesos, ó, 20 mil pesos, tá? E o Edinho pegou uma coca, um lanche e o que mais? E uma batata. Ó lá. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país. E eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha pra gente aí, um likezinho, pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês, de graça, aqui totalmente gratuito, pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos pra membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que barato essas milhas, pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo iniciante e pleno, você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black, diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem pro nosso grupo. Aqui é a sala da Gol e aqui é a sala VIP, a The Launch. Só tem essas duas salas no Terminal 2 Internacional, tá? Então é aqui que você vai ter acesso pela sala. Você vai se apresentar pra atendente, você vai mostrar o seu benefício aqui, ó. Seguidores, ó. Você vai mostrar aqui o nosso gerente dessa sala aqui, ó, o Luiz, o gerentão regional, né? É o nosso amigo. E aí você tem acesso ao Priority Pass e ao longe aqui. Quanto que é pra entrar? Por qual programa? Por valor, se for pagar. R$200. R$200 por pessoa. Criança? Até 11 anos é gratuito. Até 11 anos é gratuito. Tá bom? Então, até 11 anos é gratuito. Se for pagar em um dinheiro, R$200, tá? Aceito o Priority Pass e o lounge aqui pra vocês acessar a sala VIP. Muito bonita a sala. Eu vim uma vez só aqui e a sala, ela é ampla. O Edinho tá gravando também. E aí nós temos aqui bebidas, tá? A gente tava no Terminal 3 e a gente veio pro Terminal 2 pra mostrar pra vocês. Eu vim, na verdade, tomar um cafezinho, que eu não tomei café até agora. Então eu vou tomar um cafezinho expresso. Tem salgadinhos, ó. Tá? Aí tem esses doces e tal pra você pegar aqui, tá? Sucos. O que é isso aqui, Edinho? Vamos ver. Tem um caldo aqui, ó. Caldo. Caldo lentilha. E nós temos pouco tempo, porque nós temos só 10 minutos pra gravar e ir embora, né? Água, refrigerante, ó. Cafézinho expresso. Dá uma olhadinha. Chope. Bebidas. Você pode fazer. O bar faz drinks e tal, né? Muito legal. E aqui a área é pra criança. Quando eu vim aqui, tava tendo festa junina, né? Então, ó. Pras crianças brincarem. Ó que legal o espaço. Quem tem criança, traz aqui e vai adorar. Ó. Sala bem ampla. Boa. Uma área pra descanso. Tinha uma TV, ó. Bem legal também. Tá, ó. Uma sala bonita, né, gente? Só que quando lota, talvez ela fica meio complicada. Aqui é uma área também fechada, mas é uma sala de reunião. Pede a chave lá e eles abrem. Aqui é um business center, ó. Ó que legal. Aqui é umas cabines privativas. Que você pode falar, fazer lives, reuniões aqui. Tá? Então, é uma sala mais privativa pra vocês. Tem uma, duas, três salinhas privativas, ó. Bem bonitinha. Salinha. É um co-work, né? Pra vocês aqui. Um balcãozinho. E aqui uma área pra você dormir, descansar, gostoso. Ó que beleza. Vou mostrar pra vocês aqui. Aí, ó. Como que fica, doendo? Que delícia. Aqui é a The Lounge Sky Team, em Terminal 2 Internacional. Tá certo? Bem, vou falar pra vocês um pouquinho. Pra você ter acesso a esse benefício, você tem que estar voando, logicamente. Em uma área internacional. Então, nesse caso aqui, pra chegar nessa sala VIP, você vai entrar com qualquer bilhete de companhia aérea internacional, Terminal 2. Tá? Entrou pelo Terminal 2, você tem acesso a essa sala aqui, que é a Sky Team, a The Lounge. Tá? Nessa sala, você tem direito a esses benefícios que eu mostrei pra vocês. Tudo tá exposto. Você pode beber, você pode comer de graça. Tá certo? Caso você queira sair daqui e ir pra sala da Gol, você pode ir, mas vai pra pagar o outro acesso naquela sala. Aqui em Guarulhos, só aceita o Dragon Pass. Tá? Não aceita o Lounge Key e nem o Priority Pass. Tá? E nessa sala, a Sky Team aqui, a The Lounge, aceita o Lounge Key e Priority Pass. Então, quem tem o Dragon Pass vai na Gol. Quem tem o Lounge Key e Priority Pass vem aqui. Quem tem os dois, vai nas duas. Tá? Eu posso sair do Terminal 2 para o Terminal 3? Pode. Você consegue ter outras salas VIPs lá. Aí a Terminal 3 é melhor. Mas tem conexão, Terminal 2 com Terminal 3. Então, a gente pode fazer isso daí. E a sala, ela termina por aqui. E aí tem o banheiro, né? Que você tem a disposição também. Eles têm chuveiro masculino. E também tem ducha. Então, você pode tomar banho aqui também, sem nenhum problema. Tem um, dois, três banheiros. Ali é o serviço das meninas. Tá? E, então, é uma sala boa, assim, para quem está viajando para o Terminal 2. Acaba sendo interessante. Tá? Ó. Tomar um cafezinho para a gente poder tirar com chave de ouro. Ó. Ok. Não? Pequenininho. Ah! Dá tempo. Deu tempo de trocar, ó. Por que eu não gosto de café grande? E ela falou que o café vai sair mais que isso aqui, ó. Porque eu gosto de cafezinho pequeno. Não gosto de grande, né? Vamos ver. Ó lá. E deu tempo de tirar ainda. Eu não gosto muito de café, não. É assim. O meu limite é esse daqui. Senão, também, né? Ó lá. Tá vendo? Obrigado, viu? Cadê o Edinho? Ó lá. Vamos lá, no Edinho. Ó, o Edinho tá aqui, ó. Aí, o que acontece? A The Lounge, ela tem esse menu. Então, você clica nesse QR Code. E aí, você vai ter esses pratos aqui que você pode escolher pra comer também. Tá vendo? Eles fazem esses pratos. Na hora do almoço, na hora do jantar. Você pode escolher esses pratos aqui, ó. Tá? Esses pratos estão na onde? No menu digital da The Lounge. A The Lounge que eu conheço, aqui do Brasil, tem o menu digital. Tá? E fora do Brasil, também tem algumas que tem o menu digital. Então, é só procurar saber se eles fazem ou pra você ter acesso, então, ao menu. Tá certo? Oi, gente. Tô aqui na JetSmart. E aí, é um combo dentro do avião. Tem que comprar, tá? Não tem brincadeira de graça, não. E aí, é um lanche, uma tarta salgada e um cafezinho. É... Ficou 20 mil pesos. Tá? Ó, 20 mil pesos. Ó, 20 mil pesos. Ó. E o Edinho pegou uma coca, um lanche e o que mais? Tem uma batata. Olha lá. Nós estamos na primeira fileira, que é o maior espaço. Esse aqui é o espaço do avião, ó. Aqui nós estamos, mas não é... A camisinha, ela é pequena, tá? Ó. E ali tem o espaço da almoça e tal. E aí, está o... Eles passando e vendendo, como vende, normal pra nós, da Golpa, Jardim e tal. O padrão tem o espaço deles, sabe? Tá vendo? É... Tomou um cafezinho, né? Agora. Mas, ó. Tá aí, ó. Agora dá pra mostrar. Esse é o espaço meu e do Edinho. É... Você gostou, Jardim? Ó. E a JetSmart. Então, só pra vocês verem o espaço que nós temos. Esse é o espaço. Aqui nós temos, ó. A comissária tomando café. Esse é o espaço deles ali, tá? Aqui é onde nós vamos tomar o nosso cafezinho, tá? Ó. Aqui o comissário. E aqui... Esse espaço é bom, tá? Que é o espaço bonzinho. Ali atrás, eu, Marlon, o espaço atrás, atrás, começa a ficar um pouco apertado. Nós temos esse espaço maior. Atrás, o pessoal que é lá no fundo, fica um pouco mais apertado. Aí tem os espaços maiores que pagam pra estar. Aqui tem que pagar pra entrar também. Tá? Então, não é de graça não. Tem que pagar. Mas, depois eu vou falar no outro lugar com menos barulho pra gente entender, tá bom? Oi, gente. Tô no banheiro da JetSmart. Só pra vocês verem. Ó. Como que é o banheirinho. Tá, ó. Tá meio sujinho porque o pessoal, acho que já usou. Ó. Mas é... É um banheiro comum, igual o da Gol e tal. Mas é um banheiro legal, ó. Dá pra... E eu não tenho coragem de filmar. Tá lotado o avião. Tem 200 e... Claro que tem 250 pessoas. Tem 200 e... Sobrou dois lugares só. Tá lotado o avião. E eu tô com um rapaz quase do lado de mim, que ele falou que gastou 11 mil reais. Seis pessoas. Pra viajar. Que Deus me livre. Olha. Realmente não dá. É um avião muito apertado. E eu tô num privilégio. Tá viajando. Um espaço mais. Mas não tem que ter. Ele tem nada pra fazer. Nada, nada, nada. Se ele fica 4 horas, não precisa de nada. Tá? Então é trabalhar. Beleza? Então finalizando aqui pra vocês aqui. Esse avião é da JetSmart. Nós estamos aqui no avião. E o cafezinho. Expresso. Ficou 20 mil pesos. Então esse combo meu e do Edinho. Edinho. Fala tchau. Aqui no avião da JetSmart. E... Aí tem um pessoal que veio do... Tá aqui comigo. Eles vieram do Santa... É de Vila Velha e Espírito Santo. Tá indo pro Chile também. Fazer um tour lá. Mas... Assim que a gente descer eu falo com vocês mais. Quem eu sou do avião. Só que dá um pouco de receio de gravar. Porque... Então o pessoal... É lá. Eles estão aqui com o comissário brincando. Eles brincam bastante. Pessoal. Esse aqui é o cardápio. Da JetSmart. O preço tá em pesos e também em dólar. E você pode pagar no cartão de crédito. Eles aceitam também. Tchau. Combo é 4 mil pesos. 4 mil pesos. Combo. 3 dólares. 3 dólares. É puxado. O cardápio não é o puxadão. Mas... É o que tem por hoje. Ou muda em avião. O cardápio não é o que tem por hoje. O cardápio não é o que tem por hoje. O cardápio não é o que tem por hoje.